Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DATO trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal galera Vamos que vamos, nesta parada vamos aqui gravar mais um videozinho de GTA V Rasha Speed Test a pedido de um inscrito, o João Augusto Ele pediu o Karim Kuruma versus o Carbonizar Então vamos lá, está aí o Felipe, lembrando que o canal do Felipe vai estar aí na descrição E vamos lá então jogar aqui tudo pronto Eu vou na primeira parte com o Kuruma, não pegarei carro tunado Então nós vamos aqui com carros totalmente originais E também a nossa corrida é modo fantasmita para que não haja nenhum tipo de vantagens Então vamos lá, Kuruma aqui, vou escolher uma corzita Vamos pegar um Laranjex, um Laranjex do Kuruma Eu tenho certeza que o Kuruma vai tomar um pau, porque esse carro só perde, cara Nunca vi, é um carro só pra... Foi um carro pra encher linguiça, encher os olhos do povo Porque na realidade ele é um carro muito mais, muito fraco Perdeu pra quase todo mundo aí Que nós fizemos os Rasha Speed Test Você pode acompanhar aí todas as derrotas do Kuruma aí Como na playlist que eu vou deixar nos vídeos aí pra vocês poderem acompanhar Então vamos saindo da Zebra Olha lá Ixi, Mario, o Carbonizar e Roseta sumiu ali, parecendo uma bala, maluco Olha lá Ih, Kuruma mais uma derrota aí pro Vinagre Que isso, hein, Cachoeira Não aguenta, não aguenta beber leite Isso é bichão mesmo, hein, doido Carbonizar é bichão mesmo, hein, doido Vamos lá, galera, vamos lá Esse aqui eu não precisaria nem fazer, velho O segundo teste Na realidade Mas como o vídeo ficaria muito mais, muito curto Eu vou fazer aqui o segundo teste Só pra vocês poderem ver aí Se a supremacia do Carbonizar vai permanecer aqui no segundo Olha isso, velho A diferença é muito, mas muito grande aqui Pra um Rasha desse tamanho Pra um circuito de um quilômetro e pouquinho, quilômetro e meio aí 39 segundos, 809 Foi o meu tempo Vamos dar aqui uma olhada na progressão do Felipe, certo? Vamos que vamos que o show não pode parar Então o Felipe Pichens ali, ó Com o seu Carbonizar e Rosa E seu bigodinho Roseta Então 36,319 Conta 39,819 Um pouco mais de 3 segundos e 700 milésimos Um ano de diferença Então é isso, eu vou agilizando tudo por aqui Assim que estiver pronto, eu volto com vocês E é nóis Voltamos aqui, galera Com o nosso Rasha Speed Test A pedido do nosso inscrito João Augusto Então vamos lá Carbonizar e versus Karim Kuruma Então estou olhando pro lado Porque o texto está ali, certo? Deve usou a colinha Que ninguém deu ferro Então vamos lá Saindo aqui da zebrinha Pra não perder nenhum tipo de velocidade E vai se confirmando aí A mesma coisa do primeiro Rasha Speed Test Onde o Kuruma tomou um grau aí Pro Carbonizar e velho O bagulho é louco, hein mano Que coça não Que coça não Olha lá Já era Kuruma mais um coro Vai anotando aí Você que era fã do Kuruma Ele é um carro bonito Porém não anda nada, cara Nada, nada De verdade Olhem aí todos os Rasha Que nós já temos aí E vocês vão ver Que é só pau Se você quiser um Rasha Veja primeiro Se ele é da mesma categoria de carros Porque nós fazemos em corrida Você vai lá E deixa a categoria E o Rasha que você quer Carro versus carros Lembrando também Que você tem que dar uma olhada aí Na playlist Pra ver se eu já não fiz O Rasha A qual você vai pedir Então é isso, galera Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda é favorito desse vídeo Não é inscrito no canal Gostou, não é inscrito no canal Gostou, não é inscrito no canal Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Também o bonde dos mitos E o canal do Felipe Também vai ficar aí Pra quem vocês possam acompanhar Então é isso Deixe seu like Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Bunas gostosas e gordas E fui!